Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchurururu Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos fazer nesta noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nesta noite É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchurururu linda do mundo, vamos viver nesta noite, a vida inteira num segundo, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, a gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer, é não pensar no que vai ser, não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir, não me pergunte pois não sei tchau 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 t